E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo, bem-vindos de volta ao Seven Days. Cuidado. A gente fez a nossa lua de sangue ontem e hoje a gente precisa continuar a nossa sobrevivência. Vamos fazer... Como é que está a minha moto? A gente precisa continuar, temos que fazer as missões, nós estamos na missão em Tier 4. Vamos ver se a gente puxa ela para o Tier 5. Essa com certeza vai ser a última Tier 4 que nós vamos fazer juntos. O outro dia eu fui lá e acabei pegando uma tira, hum, cara. O louco, tio. Não, cara, caminhando aqui agora. Não? Isso é não, é não. Olha aqui, ó. Hum, mal encarnado. Tá, vamos lá pegar a nossa missãozinha e vamos fazê-la, né? Apesar de que não tem, faltou uma coisa nesse modo, no modo que seria... Tem prédios diferentes que a gente já viu, claro, aqueles... Aqueles lugares que a gente entrou lá embaixo no subsolo, tem o trader, mas são coisas bem específicas, assim, né? Tá faltando um pacote de prefabes, né? De prefabes diferentes. A gente sempre quer entrar em lugares diferentes, né? Porque a gente já entrou várias vezes aqui, entrou várias vezes ali, entrou várias vezes naquele. E a gente aqui da Lua de Sangre, né? Ontem, ó. E a gente acaba enjoando, né? Então, os zumbis têm, com certeza, um dos mais ricos em zumbis diferentes, né? E pandidos e tudo foi esse aqui até agora. Bacana. Novidade, né? Naquela parte do scroll, que desce lá embaixo, aquelas câmeras lá também, muito legal. E o trader secreto. E também, claro, né, gente? O clone dos animais, que é uma coisa que não tinha também novidade completa isso aí. E o clone dos zumbis também, as máquinas, muito show. Tô falando só da parte dos prefabes, né? Diferentes. Vamos ver um trabalho, então? Tem algumas tier 4 aqui, vamos ver. Casa Vitoriana. Essa é tier 4. É aquele dia que vergonha, gente. Vim aqui, peguei uma tier 1, não vi, né? O louco, tio. Será que já deu um restarct nesse trader aqui? E eu tô sem dinheiro, né? E eu começo, ai, fica em casa, pegar dinheiro, que não sei o quê. E eu vou ter que fazer a minha coisa, cara. Olha esse cara. Oh, meus apologies. Veja de volta e eu posso ter o que você está procurando. Você já acha um simplesinho sair e fazer a missão, gente? Que é uma das coisas mais importantes que tem no game 7D. Isso dá. Eu não sei, Ancim, eu particularmente já acho, como é que se diz, simples, né? Você sair e fazer uma missão, né? Sempre chama mais a atenção quando a gente tem que fazer alguma coisa do mod, né? Específica, assim, né? O que me chamou a atenção é que eu não consigo, né? Eu errei, gente, lá no Zumbira. Vocês lembram do mod Zumbira que a gente jogou? Tinha uma dujão, gente. Vocês lembram que lá, claro, tinha aquela fazendinha, que a gente ia lá, pegava aquela missão com aquela senhora. Mas tinha uma dujão, dujão mesmo, assim, né? Que era tipo um castelo, uma coisa assim. Eu não vi, por isso que eu estou falando por cima, que você chegava e encontrava uma pessoa na porta e ela dizia que tinha medo dos fantasmas e você tinha que entrar dentro da casa, parece, e matar eles. Olha que troço diferenciado. Para vocês verem o que pode ser criado no Seven Days. Várias missões diferentes para você fazer em locais diferentes, né? Então, essa aí era uma novidade. E eu não... É que é assim que quando eu joguei no server, o pessoal não fez essa dujão comigo e eu, quando fui fazer a série, não lembrei. Aqui, com certeza, a gente está deixando várias coisas para trás, porque eu também não conheço, né? De qualquer forma, deu para ver algumas coisas, com certeza. Então era bom ter um... Tu não é bandidinha, né? Ela está meio mal de vida já. Como tem esses troços no chão? Ah, eu quero achar uma caixa daquela, gente. Porque eu estou com a chave, queria fazer um teste também. Tem que ficar meio de olho. E tem essas caixas pela cidade, viu? Porque eu queria abrir ela. Eu estou com a chave e ver... Ah, ali, ó, viu? Vim sem querer. E sem querer, querendo, achei... Vamos fazer o teste, já. E agora? É depois que abre. Porque eu posso quebrar ela. Ou posso tentar usar a chave, né? Ah, eu deixei na moto. Tem um cara atirando idealizadamente, hein? Eu guardei só a chave aqui. Não sei se é para isso, tá, né? De repente eu vou ali, não vai dar nada. Vai vir bicho igual, né? Não é para isso isso aqui. Ai, já deu o spawn. Sai daqui, tia! Vai dar outro, quer ver? Eu não quero nem saber. Eu vou pegar. Ai, com um urso mesmo. É, aquela chave não é para isso. Peguei não sei o que ali. É, aquela chave não sei para o que é. Para que será que é essa chave aqui? Tota entre as uras. O que é isso que eu peguei? Olha aqui as receitas que eu peguei ali dentro, gente, ó. Sopa de galinha. Peguei aquele bolinho. Uma jarra de chocolate. Suco de abacaxi, eu acho. Quebrei só os cambidinhos dela. É, não era para... Deve ser... Totem. Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui não... Qual é o motivo da briga de vocês? Um plastic knife. Isso aqui é um... É um zumbi. Eu vou prevalecer. Eu vou prevalecer. Dá a facada na boca. Mete a facada na boca. Não, ele... Não, ele xingou tua... Sai daqui, rapaz. Ele xingou tua mãe. Não, não vem para cima de mim, velho. Não, não vem para cima de mim, que dá ruim, velho. Eu reparto vocês com o martelão. Tá, os ursinhos parecem umas pedras ficaram lá, né? Isso aqui, o que é? Agora... Não tem ficado bonito pra caramba. Ah, mas não dá para tirar o capacete, não, hein? Desgraça. Ah, não. Chega a pit? Ai, fiquei arrepiado, gente. Que chique, chique, maluca. Deu frio nos braços. Ok. Te ralou bem feito. Tá, vamos tomar um troço aqui. Vamos fazer nossa missãozinha, né? E as outras vão ser nos cinco, né? Tá, o que que é essa aqui? Fim de... Peralhas. Então, tem o que fazer. Tem que matar mesmo, né? Ops. Quero ver a cinco. Quero ver a cinco como é que vai ser, gente. Quero ver a cinco como é que vai ser, gente. Ah! Toma na puta pra fazer seu safado, velho! Vocês viram que deu uma na perna dele e voou? Tá meio escuro aqui dentro. Eu não quero pegar item de cozinha, isso aqui não adianta nada para mim, é só as caixas. Eu não aguento separar material mais, não aguento mais, sabe, separar material, tá Eu não aguento, não aguento, não aguento, estou tendo uma coisa, porque no começo tudo serve, mas depois tudo é lixo, é só para caixar boa mesmo, aí eu chego no lugar, deixo a caixa boa e não levo, vocês sabem que eu faço isso, é, o machadão está, está assassino ainda, e está no insano né gente, nem percebi que estava aqui o troço, eu estou com o meu casaco, tem que estar né, cara eu não estou ainda, deixa eu pegar ele aqui, não estou com o Dust até hoje hein gente, não achei Dust. Matheus ouro? Matheus ouro? Urubuzinho bem safadinho. E olha que a nossa pancada parece que não tira as ruas deles, esses papel verde, esse cara tem que dar um jeito, vem muito gente. Ele tem que dar um jeito nesse papel verde aqui, está muito, 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 ele está estragando o mod dele com isso aqui, é que faz parte, o cara que faz, às vezes não tem tempo de jogar tanto assim, sabe, que nem aquele, o Apocalipse Now, lá vocês conheceram o mod, ele veio jogar junto com a gente nas lives né, o Killer Banner, ele está ali no Discord, quando ele aparece, ele tem aquele mod ali do Apocalipse Final, bem legal né, ele jogou junto com a gente, um dia o zumbi matou ele, a gente riu tanto né, o criador morto pela sua criatura, foi bem legal, como é que eu passo para lá dela, por aqui que eu vim né, Ah, eu vim dali, está certo, então vamos por aqui, então às vezes o cara não tem tempo de testar todas as coisas né, aquela armadilha para o cara ficar em cima de um espinho se ralar, e era para ter zumbi aqui dentro hein, onde é que sai agora tio? Tá, eu tive aqui agora, agora eu já me perdi com esse tombo que eu levei, estou achando poucos zumbis na tier 4, também não estou achando gente, poucos zumbis na tier 4? O que você tinha, faz caninha de mal, vai? Ah, quase que eu lagarte cheia lá na parede, uma vez eu não usava esse marretão aqui, a Coquita que gosta muito de usar esse aqui né, mas eu já estou me acostumando tá, eu já vou quiser Eu te rebendo todinha, mulher. Eu nem sei por onde agora, é por aqui. Aqui vai ter bastante. O martelão está bruto. Vamos apanhar os dois irmãos gêmeos, os dois pegando fogo na escada. Não tinha como fazer isso se essa estamina tivesse o Vanilla, gente. Já botaram uns zumbis fortes aqui dentro, hein. Cara, qualquer hora vai entrar dentro da casa, vai ter um berremute sentadinho no canto. Vocês viram aquele berremute da rua de sangue, gente. Que massa. Ele está aqui, ó. O tesouro está aqui, ó. Deve cair bicho aqui para danar agora. Não caiu nada. Sério? Só mais um marretão igual ao meu, né. Esse aqui está 127. Esse aqui está... Nossa. 127. Por que esse meu marretão está tão bruto? Por causa dessa pedra aqui. Nossa. Por isso que ele está assim, gente. Quer ver? Nossa. É muita diferença. Olha só essa pedra, cara. Não sei onde é que eu peguei ela ali. Por que eu fui mexer? Estava bugado. Estava bugado com uns 600 de dano. Eu fui mexer. Não acredito, cara. Por que? Estava bugado o dano, gente. Olha aqui. Não. Não. Nossa. É sério isso que eu desbuguei o dano? Mas... 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 Mas como é que eu? Ah, não. Eu não acredito, cara. Será que é acumulativo esse dano? Vocês viram? Ele estava 120 não sei o quê. Olha o louco, tio. Vou tirar tudo isso aqui agora. Não é possível, cara. 61 é esse aqui. Não. Para aí. Vamos tirar tudo aqui dentro. Eu não acredito, cara. Sessenta e sete. Slederman. E esse aqui. Sessenta e não. Esse aqui que eu peguei é melhor agora. Ai, ai, ai. Não acredito nisso. Poxa. Eu disse, nossa. Até parece que eu estou roubando o troço, né? Que tanta da magia aquela. Sei lá, gente. Achei muito estranho o troço. Para conservar para você reparar que tem. Eu não tenho. Ok. Eu estou achando que ele não vai conseguir matar os zumbis agora com essa consciência que estava. Automático é. Não acredito nisso, cara. 80 e preso. Não, gente. Vocês viram o troço, né, cara? Quem está aqui? Resmunga tanto, tio. Não. 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 Ai, urubu. Vamos se movimentando. Cadê você? Tem um bloco aqui ah. Ursa larga da minha morte Ah, peraí, agora fio de escondido Ixi, onde é que foram parar esses indícios Seu solo Quero ter uma mulher aí Caiu o que? O que é, com? Aqui E aí Shut up! Onde é que agora? Fala dos queimadinhos. Olha aí, gente. Olha aí. Olha aí o troço. Mini damage de 129. Será que ele vai aumentando conforme eu bato? Vocês viram? Eu não estou louco, né, Tchê? Dava 83 agora o troço. Mas que marretão mais louco, Tchê? Vocês viram isso, né, gente? Eu não estou doido, né? Quanto mais tu usa, mais ele vai aumentando o dano. Eu vou abrir essa porta para dar uma olhada. Aqui não vai ter nada. Eu já estive aqui. Tem lugares que eu não fui ainda nessa casa e muitos. É que é uma Tier 4, né? Será que tem um buraco no subsolo aqui? Eu não estou achando. Ai, ai, ai. Eu nem entendo que me atrapalhe. É que eu faço pouco essa casa aqui, gente. Sabe por que eu não dei isso aqui? Porque eu fiquei preso e não passei por todos os lugares que deveria ter passado, né? Certinho. Onde é que eu devia ter passado? Pelos furos, pelos buraquinhos, assim, né, gente? Aí eu teria chegado a todos os ambientes. Ó, agora mostrou, ó. Vem. Eu vou te dar uma na pança. Eu vou te dar uma na boca. Eu vou te dar uma no sofá. Eu vou te dar uma na bunda. Isso é hora para dar fome, tio. Olha o que eu peguei. Banana com creme, cara. Olha aqui, ó. Está vendo coisa boa para eu comer. Tem uma torta. Tomou um copão de água relado em cima. Agora está bem alimentado, me sentindo fortinho. Aqui, tio. Pode abrir. Sei que está aí. Não te esconda. Não te esconda que é feio. Nossa, aqui ele. Pronto, meu Deus. Agora vamos sair de uma forma bem elegante, né? Não, pegamos alguma coisa. Eu mato esse urso na pancada, gente. Eu mato esse urso na pancada. Não se botem comigo que eu rebento esse urso no meio, porque esse machadão aqui me dando... Está só 83. Mas por que ele está só 83 de novo, tchê? Gente, eu vou acabar com aquele urso. Eu vou meter com aquele urso. Vou meter curso fantasma. Vamos tomar uma vida aqui, peraí. Ixi, eu não tenho aquele meu quitão. Ai, sem quitão não dá, velho. Será que nós matamos ele? Eu vou arrebentar esse cara no meio. Vem, vem, vem cá, vai, 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 vai. Não, macho, vem, vai. Não. Errou, tio. Errou o nome, tio. Eu estou com um negócio vermelho, laranja ali. O que é isso aqui? Por que que... Eu, hein? Estou com um light, amor? Eu não sei do que é que eu estou com isso. Vamos ver o que leve com o machadão agora. Olha, 129. Está 129. Vamos aproveitar a mão desse cadeira outro. Não vou deixar esses bichos soltos por aí. Vem cá, tchê. Eu quero conversar contigo. Cadê o teu amigo? Vocês viram, gente? Que vai aumentando o dano do machado conforme tu vai batendo. Eu já tive aqui uma vez, ó. Ah, tu está aqui. Vem, Pimpão. Vem. Vem, Pimpão. Vem. Não, não um banco fortinho. Aí. Esse ia me matar, gente. Ele me tirou três vezes a minha postura. Vocês viram? Eu não conseguia bater nele. Mas está aí, ó. Matando o urso. O marretão é louco, tio. Vamos ver se aumentou mais o dano. 129. Vamos lá entregar os troços no meu trader. Gostaram da matança do urso? O martelão é louco, gente. Rapaz, esse bicho aqui é louco. Esse martelão é louco mesmo, hein. Então a gente fez essa missão nessa casa aqui com o martelão, né. Estou meio lento. Eu já fui mais rápido. Tem dia que eu estou rápido. Tem dia que eu estou lento. Bom, vocês viram que os troços aumentam. Às vezes diminuem ali, né. Eu nem sei por que. Vem light armor. Agora, esse machado ficou terrivelmente forte. Agora já não está tanto. Bacana. Diferenciado, né. Kimbi atropelado. É zumbi morto. Tá. Muito bem. Vamos lá no trade. Vamos ver o que ele vai dar para a gente. E, então... Está indo, hein. A gente testando, na verdade, o marretão de aço, né, gente. Eu achei que não ia dar certo. Mas, na última vez que eu joguei... A gente acabou vindo longe. O meu marretão de pedra não estava mais dando dano o suficiente, né. Tá. Vamos lá, então. Vamos entregar. Ah, tinha... Tinha para pegar um airdrop, gente, mas não sei onde é que está agora. Deixa eu olhar por cima aqui para eu ver. Não estou vendo, né. Pontinha amarela no mato. Vocês estão vendo? Era perto da trap. Ontem eu estava vendo ele aqui. Não marquei, ó. Foi meio que na lua de sangue, assim, sabe? Tá, vamos embora. É, que vai para lá e vai para cá, tio. Isso aqui eu não li ainda. Robotic Tourist Tornal Robotic Tourist Make Shotgun Craft Robotic on the Shown Hum, isso é uma coisa para a lua de sangue. Eu estou querendo fazer alguma coisa diferente para a lua de sangue, né. Vamos pegar esse livro, né. Select esse aqui. E uma pá de sangue deve valer dois mil real. Robotic Tourist Tornal Robotic Vamos ver que não está liberado por isso aqui. Não, ah, é aquela que atira, né. Não gosto muito dela. Sei lá, ela tem que foi a barra que eu vi. Nem viu o que que... Que bosta. Ai, 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 tchê. Esse aqui me dá experiência. Ah, aqui, vai fazer o Craft MCC. Peguei lindo. Peguei uns livros bons, gente, hein. Olha o que mais que a gente pegou aqui de interessante no mundo. Pegamos um banco. Hum, hum. Um volante de carro. Né, tchê. Esse lançador de granada aqui que é ban. Tem que dar para a gente usar ele um pouquinho na lua também, né. Tem umas munições já que está acumulando lá. Pera aí, deixa eu ver isso aqui. O que que eu fiz? Tá, eu queria ver se estava falando de uma coisa dentro dele porque aumenta muito o valor, né. O que me deixou doido fazendo com esse martelo aqui, né. Não, cara, isso aqui tem que ter alguma coisa errada. Não é possível no mundo isso, tchê. 67 soldando. Não tem nada dentro dele. Não, mas não é esse que eu... Ah, pá, esse aqui eu... Ah, pelo amor de Deus. Vem cá, seu louco. Pá, esse aqui está com 83. Esse aqui eu vou levar para vender. Chega essa história de ser marretão que está me deixando louco, gente. Uma hora ele muda de dano, agora ele mudou de lugar. Muito bem, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de... Eu vou quebrar esse aqui só de raiva. Não quero. De 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Eu peguei mais um livro, cara. E mais um papel, maldito papel verde. Tem a caneta azul e o papel verde. Deer! Estão painful! E um favorito... Os favoritos para caçar. 10% mais da magie. No... Deer. Mas mostra um urso. O Deer não é viado? Não é viado. Não questiono mais nada nos últimos... Eu comi a minha espiga de nil só aqui, cara. Como é que ela fica? Ela mandou ficar um papel, né? Essa coisa... Foi do Joel. Muito bem, gente. Esse videozinho vai ficando por aqui. Até mais. Valeu! Tchau!